Olá, estudantes! Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, todos se cuidando. Nós vamos ver hoje um conteúdo muito bacana, um conteúdo que a gente já conhece bastante, mas nós vamos rever alguns e aprender outros novos, que são os animals, os animais, em inglês. Hoje eu vou apresentar eles para vocês em grupos, então vocês estavam acostumados a ver eles de forma geral, mas eu vou apresentar para vocês eles em forma de grupos. Como assim grupos, professora? Eu separei eles para vocês em animais domésticos, animais selvagens, animais de fazenda, insetos e animais marinhos. Beleza? Então nós vamos ver esses animais hoje separados por grupos. O nosso conteúdo anterior e as minhas atividades anteriores estão disponíveis no site da escola e também pelo aplicativo. Então você vai ter acesso às atividades antigas tanto pelo aplicativo da escola ou se você entrar no site. Então se você perdeu algum, né? Perdeu alguma atividade, entra lá no nosso site que você vai ter acesso e entra pelo aplicativo também caso você tenha, tá bom? Então nós vamos começar aqui o nosso conteúdo. Então começando com pets. O que são pets? Pets são os animais que a gente chama de domésticos. São aqueles animais que a gente tem em casa, né? São os animais que é mais comum viverem em casas e apartamentos. Algumas pessoas vão ter esses tipos de animais, no caso aí gato, cachorro, passarinho, né? E outros já vão ter outros mais exóticos. Porém que a gente tem os mais comuns que são gato, passarinho, coelho, né? Cachorro e alguns outros aí. Eu coloquei aqui pra vocês alguns como exemplo dos que são mais comuns. Então nós temos o dog, que é o cachorro. Bird, pássaro. Rabbit, que é o coelho. Cat, que é o gato. Hamster, que é o hamster, pra quem não conhece. Ele lembra lá um ratinho, mas não é, né? Ele chama de roedor. E thorough, que é a tartaruga. Muita gente tem esse animal aí como animal de estimação. Então dog, bird, rabbit, cat, hamster, thorough. São pets, animais domésticos, ok? Professora, mas esses animais também a gente encontra alguns deles em fazendas, em sítios, em contras sim, tá? Mas é muito comum a gente ter eles em casa mesmo, em apartamentos, pra quem mora em apartamento. Tudo bem? Agora nós vamos pro farm animals, que são os animais da fazenda. Não só da fazenda, né, gente? São animais de sítios, são animais de chacras, são animais lá da roça que a gente vai, né? Então esses animais aqui são muito mais comuns nesses lugares. Não significa que em casa as pessoas não vai ter uma galinha, um galo, né? Tem muita casa que tem, mas eles são mais comuns em farms, que são fazendas, né? Sítios e por aí vai. O primeiro nós temos o horse, que é o cavalo. Depois nós temos hen, galinha. rooster, que é o galo, né, o macho. Fêmea, galinha, hen, fêmea. Rooster, que é o galo, que é o macho. Nós temos cow, que é a vaca. Duck, que é o pato. E chick, que é o pintinho, tá? Depois nós temos ox, que é o boi. Dunkey, que é o burro, né? Esse animal chama burro. Chip, que é a ovelha ou carneiro, né? Muita gente vai falar ovelha, carneiro. Chip. Pig, que vai ser o porco. Frog, sapo. Por que que eu coloquei o frog aqui, gente? Porque a gente tá vendo muito menos, né, sapos hoje em dia. Eles ficam muito em córregos, em rios, em lagoas. Então, ultimamente, eles não estão muito frequentando a cidade, não, né? Não tá tendo muito sapo por aí, não. A gente encontra mais nesses lugares. Frog. E a gente tem o goat, que é o bode, né? Muita gente vai falar cabra ou bode, que é o goat, tá bom? E um último aqui que eu coloquei, que é o goose. Goose vai ser o ganso. Ganso é diferente do duck, tá? Duck é um e goose é outro. Eles são diferentes, não é tudo a mesma coisa, não. Tá bom? E agora, nós vamos para o wild animals, que são os animais selvagens. São aqueles animais que vivem nas selvas, nas florestas. São os animais que são um pouco, alguns são muito agressivos, né? Em contato com o ser humano. Então, são animais que foram feitos para ficar mesmo lá na natureza. Apesar de algumas pessoas capturarem esses animais e guardarem esses animais em casa, mas são animais que foram feitos para ficar lá na natureza, para não ter contato com o ser humano, né? Mesmo assim, a gente vê muito em zoológicos e a gente vê muito também aquelas pessoas que têm dinheiro, né? Muito ricas, vão lá e compram esses animais para tê-los em casa, né? Então, são animais que foram feitos para viver longe do ser humano. Mas tem gente que vai lá e faz, né? Compra, até ilegal mesmo para ter em casa. Alguns, né, gente? Porque, por exemplo, você não vai ter um hipopótamo e um rinoceronte dentro de casa, né? Mesmo as pessoas que têm dinheiro aí, acho que é um pouco mais difícil. Então, vamos lá. O primeiro aqui, ó, lion. Lion é o rei da selva, né? É o leão. Tiger, tigre. E esse animal aqui, só a cara dele dá medo, né, gente? Tiger. Nós temos um outro que não é nem um animalzinho, é um animalzão, que é o elefante. Em inglês, a gente fala quase igual, escreve quase igual o português. Elephant, ok? Elephant. Então, lion, tiger, elephant. Nós temos esse aqui. Professora, está escrito em português. Não, está escrito em inglês, tá? Escreve da mesma forma que o português, mas na hora de falar, você vai falar zebra. Zebra, ok? Nós temos o hippo, hippo, que é o hipopótamo, e o bear, bear, que é o urso. Lion, tiger, elephant, zebra, hippo, bear. Nós temos também um animalzinho aí, que a gente acha que é um animal que não é, né, um animal bravo, por ser a gente olhar as fotos e ver parecer um animal fofo, mas não se enganem, tá? A girafa é um animal extremamente selvagem. Em inglês, giraffe. Girafa, então, a girafa é um animal também selvagem, tá? Nós temos, então, monkey, monkey, que vai ser o macaco. Alligator, alligator, vai ser o jacaré. Gorilla, aqui também a gente escreve quase igual o português e fala também quase igual o português. Gorilla, gorilla, ok? Nós temos aqui um animalzinho também extremamente bravo, extremamente selvagem, e é um animal que tem no Brasil, assim como o alligator, né? O jacaré a gente tem bastante aqui no Brasil, e a jaguar. Jaguar é a onça, a gente tem a onça pintada, a onça jaguatirica, né? Então, jaguar vai ser a onça. E o crocodile, crocodile vai ser o crocodilo. Professora, crocodilo e jacaré não é a mesma coisa? Não. Alligator é o jacaré. Jacaré, ele é menor, né? Ele é menor do que o crocodilo. Ele também é encontrado em água doce, né? E o crocodilo, a gente encontra ele também em água doce, porém que em selvas, né? Em locais onde a gente, no Brasil, não tem. Então, o crocodilo, ele é maior, muito maior do que o jacaré. Alligator, crocodile, ok? Depois, nós temos outros animais, né? Os animais selvagens são bastante, eu ainda não coloquei todos, tá bom? Então, o próximo animalzinho aí é o rhino. Rhino, que é o rinoceronte, um animal extremamente bravo também, né? Depois, nós temos fox, fox, fox é a... Ó, gente, esqueci. Tá a foto aqui, eu tô tentando lembrar o nome. Só um minutinho que a professora tá com problema de amnésia aqui, tá esquecido. É raposa, gente, fox é a raposa, né? Então, fox, porque eu tô vendo o desenho aqui, ela parece um cachorrinho. Mas ela é uma raposa, fox, ok? Wolf, wolf vai ser o lobo. Wolf vai ser o lobo, aquele lá que a gente vê uivar, né? Tem aquelas histórias. Então, o wolf, ele é extremamente selvagem, né? Tanto que se eu vi um lobo, todo mundo já arrepia já de medo. Depois, nós temos um outro animal também selvagem, nós não temos aqui no nosso país. É o deer. Deer, vai ser, né? Muita gente fala aí, vai até rir, que é o veado, né? Muita gente coloca aí apelido, né? De mau gosto nas pessoas. Mas deer é o veado, tá? Esse animalzinho aqui que não tem no nosso país, né? Ele tem, a gente encontra ele em outros países, não é comum aqui. Depois, nós temos um outro animal muito famoso, assim como o lion, que eu apresentei. Esse animal aqui, quem não conhece, o javali, né? Lá do filme, lá, o rei leão. Tem alguns animais aqui que vocês vão lembrar de lá, né? Animalzinho, o javali, então, vai ser o bor, tá? Bor é o javali. Depois, nós temos um outro animal extremamente selvagem, né, gente? Esse aqui a gente encontra no mundo todo. Alguns são muito mais agressivos, outras têm muito veneno, outras não têm veneno, mas são animais que são considerados selvagens. Apesar de que tem pessoas que têm como animal de estimação, mas são animais selvagens, que são as cobras. Em inglês, snake, ok? Então, são as, no caso, é a cobra e snake. Tem vários tipos, né? Tem umas que dão até medo. Tem umas que são tão grandes que a gente fica morrendo de medo. E nós temos agora outros animais também selvagens, para finalizar. Nós temos o kangaroo. Kangaroo é o kangaroo, um animalzinho também que a gente conhece só em televisão, né? Acho que nem no zoológico tem esse animal. Bat. Bat é o morcego. Eu coloquei ele como animal selvagem, porque ele é um animal extremamente... Que fica mais em florestas, em locais onde não tem gente, né? Onde não tem ser humano. É muito difícil ver alguém que tem um morcego de estimação. Então, um bat. Lizard. Lizard. Lizard vai ser o lagarto. Sabe aqueles lagartos que tem nos locais? Alguns são até venenosos, né? Não é lagartixa, viu, gente? Então, aqueles lagartos lá que a gente vê na televisão, a gente chama eles de lizard. O próximo animalzinho aqui é o squirrel. Squirrel. Ele é um pouquinho mais difícil para falar, tá? Squirrel. Squirrel. Que é o esquilo. Então, o squirrel ou esquilo é aquele animalzinho que todo mundo... Tem um desenho aí que todo mundo assistiu. Eu acredito que todos os estudantes assistiram, que é a Era do Gelo. E lá tem o esquilo, né? Um bichinho que fica com a noz na mão o tempo todo. Então, só para vocês terem um exemplo do que é um esquilo, né? Porque a gente nunca viu ele presencialmente, porque não tem no nosso país. Ele é aquele animalzinho que aparece lá no desenho da Era do Gelo, tá bom? Então, nós temos um outro animal aqui, que muita gente vai falar, professora, você colocou o rato como animal selvagem? Sim, é um animal selvagem, né? Apesar deles invadirem as casas, né? De ficarem... Muita gente fala, nossa, lá em casa tem muito rato, ratazana. Eles são animais que a gente chama de selvagens, animais que não são domésticos. Apesar deles ficarem nas casas, porque eles gostam de resto de comida, né? Eles gostam desses locais, apesar disso, eles são animais selvagens, né? Então, Maus, Maus vai ser o rato. Então, Maus vai ser o rato. E por último, nós temos aqui um animal extremamente selvagem. Um dos animais, um dos pássaros mais bonitos, né? Que a gente vê aí, que é a águia. A águia, né? Um pássaro enorme, muito grande. Ela é capaz de carregar aqui, ó, nessas garras dela, um animal bem maior do que ela, tá? Então, Eagle. Eagle vai ser a águia. Então, esses que eu apresentei para vocês são os animais selvagens. Vamos voltar aqui para a gente lembrar os nomes. Esses são os animais selvagens, tá? E agora, nós vamos ver alguns animais marinhos. Seal, sea animals. Sea animals vão ser os animais marinhos, aqueles animais que a gente encontra nas águas salgadas. Alguns aqui, igual, por exemplo, fish, nós temos em águas doces, que são os peixes, né? Mas outros a gente encontra em águas salgadas, que são sea, que é o mar lá. Então, nós temos while, while, que é a baleia, ou well, muita gente vai falar while, muita gente vai falar well, ok? Depende do sotaque, da pronúncia, como eu já expliquei vocês aí muitas vezes. Depois, nós temos o fish, que vão ser os peixes, né? Fish, vai ser peixes em geral. Octopus, octopus, vai ser o polvo. Quem não sabe, o polvo é esse animalzinho aqui, ó, cheio de braços, né? Octopus. Depois, nós temos um outro animal, ele nem, não vive só na água, né, gente? Alguns animais aqui, vocês vão ver que eles não ficam só dentro da água. Eles são marinhos, né? Mas eles também ficam fora da água. Por exemplo, penguin. Penguin, ele fica lá, né, nas geleiras, principalmente lugares muito gelados. E eles ficam dentro da água, mas também ficam muito tempo fora dela, né? Então, penguin é o pinguim. Nós temos também um outro animal muito bravo, né? Esse aqui, todo mundo tem medo, que é o tubarão. Apesar da musiquinha fofa lá que vocês escutam de baby shark, né? Que é o bebê tubarão, ele de fofo não tem nada, né? É um animal extremamente bravo, que é o shark, que é o tubarão. Então, shark vai ser o tubarão aí. Depois, nós temos um outro, que também é muito bonitinho. A gente ouve o barulhinho, acha fofo, que é o golfinho, né? Dolphin. Dolphin. Então, dolphin vai ser o golfinho, aquele animal bem fofo que a gente vê em filmes. E nós temos também a foca, né? Quem não conhece esse animalzinho aqui, muito conhecido por brincar com bolinhas, né? Pedir peixe lá nos aquários. É um animal que a gente não vê muito no Brasil, assim como o dolphin. A gente só vê em alguns que eles chamam de aquários, né? Para a gente visitar. Então, a foca vai ser seal, ok? Seal vai ser a foca. Nós temos também starfish, que é a estrela do mar. Sea horse, cavalo marinho. Oyster, ostra. Gente, para quem não sabe, isso aqui é um animal, tá? Aquele que tem a pérola, que a gente pega e fala assim, Nossa, que lindo, né? Tem a pérola dentro, as pessoas pegam e isso é um animal, tá? A ostra, oyster. Então, oyster vai ser a ostra lá que dá, que fabrica essa pérola aqui. Lobster vai ser a lagosta, tá? Lobster. E o crab. Crab vai ser o caranguejo, tá bom? Esses aqui a gente encontra muito em praias, né? Depois, nós temos, pessoal, para finalizar, os bugs. O que são os bugs? São os insetos em geral. Nós temos um monte, né? Eu coloquei os principais aqui para vocês, tá bom? Então, nós temos a formiga, que é ant. Nós temos a borboleta, que é a butterfly ou butterfly. Todo mundo vai falar, professora, eu já ouvi falar butterfly, já ouvi falar butterfly. Tanto faz, tá? Isso aqui é o pernilongo, o famoso pernilongo, que tanto perturba as nossas noites. A gente vai chamar ele de mosquito. Mosquito, ok? Escreve igualzinho no português, mosquito. Mas na hora de falar o nome do pernilongo em inglês, você fala mosquito, ok? A abelha, né? A abelha que fabrica o nosso delicioso mel, a gente vai chamar de bee, ok? Bee. E essa aqui que muita gente tem pavor, inclusive eu, é a barata. Então, a barata vai ser cockroach, ok? Esse nome grande aqui, ó. Cockroach. Depois, nós temos o cupim, né? Cupim, para quem não sabe, é aquele inseto que fica lá dentro da madeira, comendo madeira mesmo, tá? Então, a gente chama ele de cupim, em português. Em inglês, termite, ok? Termite vai ser o cupim. Aquele inseto lá que fica lá comendo a madeira, ela deixa a madeira toda podre. Depois, nós temos esse animalzinho aqui, ó. O grilo, né? Grilo, aquele grilo verdinho que entra na casa da gente, que fica lá o tempo inteiro fazendo barulho. Vocês já ouviram o barulho de grilo? É um barulhinho bem irritante, né? Então, a gente chama ele, em português, de grilo. Em inglês, ele é o cricket, ok? Ou cricket, ok? Vai ser o grilo, aquele lá que fica cri, cri, né? Muito chato o barulhinho, cricket, ok? Nós temos um outro, esse aqui, eu vou confessar para vocês, eu não vejo, tem bastante tempo, viu, gente? Não sei se é onde vocês moram, vocês já viram um desse ou está vendo de vez em quando, que é o vagalume. Tem bastante tempo que eu não vejo vagalume. Que é o firefly, em inglês. Gente, esse inseto, ele é tão lindo, né? De noite, fica lá brilhando, lá piscando. Tem bastante tempo que eu não vejo um vagalume, um firefly. Se vocês virem, depois, quem vê de noite, tira uma foto e manda para a professora, porque eu não vejo tem bastante tempo, tá bom? Depois, nós temos essa aqui, enjoa, né, gente? Nossa, esse inseto aqui, tem hora que muita gente passa até raiva, que é a fly. Fly é mosca, tá? Então, mosca, aquela que posa em todos os lugares aí, que dá até falta de paciência. É a fly, mosca. Depois, nós temos outros insetos aqui, ó. Começando com uma bem famosa aí, ó, ladybug. Ladybug vai ser a joaninha, né, que a gente fala um insetinho pintadinho, bem bonitinho. Então, muita gente tem até o desenho da ladybug. Então, ladybug vai ser a joaninha, a nossa famosa joaninha. Então, a ladybug é a joaninha. Depois, nós temos a outra, né, outro inseto. Muitos morrem de medo, tem gente que tem pavor. Spider. Spider é a aranha. Tem ela venenosa, tem ela de todos os jeitos aí. Depois, nós temos outro inseto. Muita gente já viu, outras pessoas falam que nunca viu, que é o louva-a-deus. Ele parece um grilo, né? Só que diferente do grilo, o grilo fica assim, né, com as patinhas assim. O louva-a-deus, ele fica muito com as patinhas para cima, por isso que ele tem esse apelido. Então, em inglês, a gente fala mentis. Mentis. Vai ser o louva-a-deus. E nós temos os besouros, né, que eu coloquei um exemplo de um besouro aí, mas tem vários, vários tipos. A gente tem aqueles besouros bem coloridos, tem besouro pretinho, tem besouro de todo tipo, né, gente? Em inglês, a gente vai chamar ele de beetle, ok? Beetle. Então, é o besouro aí. E depois, nós temos um animalzinho muito famoso, esse aqui também sumiu, gente. Tô falando com vocês que os bichinhos estão indo embora, estão desaparecendo, né? Pelo menos eu não vejo há bastante tempo a cigarra. Antigamente, a gente via, às épocas, as cigarras ficavam aquele barulho o tempo todo. Uma explicação disso é que está sumindo as árvores, né? As pessoas estão cortando as árvores. Não tem onde esses insetos, esses animais morarem. Então, em inglês, a cigarra, a gente vai chamar ela de cicada, 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 ok? É a cigarra. Bastante tempo que eu não vejo o som de uma cigarra, viu? Depois também, ó, outra tarefa pra vocês. A primeira eu falei. Se achar que o Firefly vai tirar uma foto e me mandar. E se achar também uma cicada, se tiver ouvindo barulho, grava e manda pro professor. Porque tem bastante tempo que eu não vejo uma, tá? Depois, nós temos aqui a lagarta, né? Esse animalzinho aqui também a gente vê bastante nas folhas, nas árvores, né? Que ela sobrevive comendo folhas. Em inglês, a gente chama ela de caterpillar. Caterpillar, ok? Caterpillar, que vai ser a lagarta, tá bom? Pra finalizar, mais alguns insetos aqui. A gente tem Flea, que é a pulga. Muito chata, incomodando nossos doguinhos, nossos cachorros, né? Flea, vai ser a pulga. Depois, nós temos Snell. Snell vai ser o caracol, né? Muita gente fala caracol, uns vão falar outro nome. Eu conheço como caracol, né, gente? Mas tem gente que vai falar outros nomes aí. Aí, fica com você saber qual o nome que é. Mas esse bichinho aqui que a gente chama em português de caracol, outros vão falar caramujo, não sei aí. É o Snell. Depois, nós temos um bichinho extremamente perigoso. Esse aqui, o tamanho dele é pequeno, mas ele pode até matar, né? Então, tomar cuidado aí, quem mora em lugar onde tem bastante entulho, tomar cuidado com o escorpião. Escorpião, que é o escorpião. Então, o escorpião, o escorpião vai ser o escorpião. Tomar cuidado aí, viu? Muito perigoso. Depois, nós temos outro que muita gente tem nojo, outros acham bonitinho, outros usam pra ir pescar, né? Que é a minhoca. Em inglês, a gente chama ela de worm, ok? Worm vai ser a minhoca. Nós temos também esse aqui que parece um grilo, não é grilo, tá, gente? Isso aqui é o gafanhoto. Gafanhoto, ele destrói as plantações. Então, o gafanhoto, em inglês, grasshopper, vai ser o gafanhoto. Parece um grilo, mas não é. Ele é extremamente perigoso aí, come as plantinhas todas. E depois, a gente tem o último aqui, eu acho ele muito fofinho, não sei se vocês já viram, que é a libélula. A libélula, em inglês, vai ter o nome de dragonfly. Dragonfly. Vai ser a libélula. Ela lembra uma borboleta, tá? Mas ela é um pouquinho diferente e bate as asas muito rápido. Então, a dragonfly vai ser a libélula. Vamos voltar aqui, então, para os bugs, nossos insetos. Ant, butterfly, mosquito, bee, cockroach, termite, cricket, firefly, fly, ladybug, spider, mantis, beetle, cicada, carapillar, flea, snail, scorpion, worm, grasshopper, dragonfly. Então, nós vimos aí os animais separados por grupos. Nós vimos os pets. Depois, nós vimos os farm animals, wild animals, wild animals. Nós vimos aí também os sea animals, que são os animais marinhos. E, por último, nós vimos os bugs, que são os insetos, ok? Então, esse é o nosso conteúdo. Alguns animais, lógico. Vocês vão aprender todos hoje? Não, né? Isso aqui a gente aprende aos poucos. Quem dera se a gente aprendesse tudo de uma vez. Não é assim. É aos pouquinhos mesmo que aprende. Então, não se preocupe se não conseguiu falar alguns. Se não entendeu, volta o vídeo. Mas é bem tranquilo. Eu vou deixar esse conteúdo também para vocês lá no grupo, tá? Eu faço isso todas as minhas aulas. Eu coloco o vídeo para vocês disponível. Mas também eu vou lá e coloco o conteúdo do dia para vocês não terem que ficar voltando quem tem pouca internet. Então, às vezes, você tem a internet só para assistir o vídeo uma vez. Aí você assiste e depois eu coloco o conteúdo do dia lá para você não ter que ficar voltando no vídeo, tá bom? Então, não se preocupem que eu vou colocar todo esse conteúdo aqui para vocês lá no vídeo, lá no grupo escrito lá, conteúdo do dia, tá bom? Então, nós vamos ver agora a proposta de atividade para hoje. A atividade que vocês vão fazer hoje para mim aí. Então, eu coloquei a atividade 4, tá? Lembrando que a atividade 3, quem ainda não me mandou, pode mandar a qualquer hora, qualquer dia, lá no nosso site ou também pelo aplicativo. Vocês têm duas formas de mandar essa atividade para mim, tá bom? Então, quem não fez a atividade 3, quem não fez, não conseguiu terminar, pode terminar e me mandar ela e quando terminar essa 4 aqui também. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês a proposta e explicar aqui o que vocês vão fazer. Na número 1, eu quero que você escreva o nome dos animais abaixo em inglês. Tem gente mandando atividade, escrevendo muita coisa em português. Vocês estão aprendendo inglês. Na aula de inglês, vocês vão escrever em inglês, beleza? Então, escrever o nome que olha a cada animalzinho e escrever o nome deles em inglês, tá bom? Quem consegue imprimir a folha, pode fazer na folha. Quem não consegue, pode fazer no caderno sem problema nenhum. Número 2, sobre os animais, responda em inglês. Então, eu fiz várias perguntas aqui. Através dessa pergunta, você vai escrever o nome do animal em inglês. Igual eu perguntei, qual é o nome do animal que é considerado o rei da selva? Qual é o animal que tem o pescoço muito grande? Qual é o animal que só aparece durante a noite e é o único mamífero voador? Qual o animal que é o melhor amigo do homem? Qual é o nome do animal que se esconde do cat e adora queijo? Qual animal é símbolo da Páscoa e adora cenouras? Então, através dessas informações que eu te dei, você vai descobrir de qual animal que eu estou falando e vai escrever o nome dele em inglês para mim, ok? E na número 3, eu pedi para você ver o nome do animal e desenhar cada um deles para mim no caderno de vocês. Então, na letra A, você tem que desenhar um pig, na letra B, um duck, na letra C, um tiger, na letra D, um elephant e na letra E, um shark, ok? Shark. Então, ah, professora, mas eu não sei que animais são esses. Eu apresentei eles no vídeo e você vai ter eles também lá no grupo quando eu colocar o conteúdo do dia, beleza? Beleza? Então, muito bem, essa é a proposta de atividade para hoje, vocês vão fazer. Depois que terminar, vai tirar uma foto dela, bem nítida, não manda foto embaçada, vai lá no claro, né? Se você terminou à noite, tenta tirar a foto de manhã. Ah, professora, mas eu só posso mandar à noite. Então, procura uma luz bem boa, liga o flash para poder ficar aquela foto bem nítida para eu poder enxergar. Porque não adianta vocês mandarem uma foto bem escura ou bem borrada que eu não vou conseguir corrigir, tá bom? Então, daqui a pouco vocês vão receber uma mensagem em linha aí com a correção da semana passada. Então, quem fez as atividades e mandou pelo site ou pelo aplicativo, eu já vou, daqui a pouco vocês vão começar a receber mensagem minha com a correção. Então, eu já corrigi uma por uma e só vou enviar a correção para vocês, tá bom? Então, essa aí vocês, assim que terminar, vai mandar para mim lá no site ou no aplicativo, o que ficar mais fácil aí para vocês, tá bom? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço muito vocês por terem assistido. Na próxima aula, nós vamos fazer outra atividade. Domingo, agora, é dia das mamães, né? Então, eu vou fazer para vocês uma proposta daqui a pouco para a gente fazer um cartãozinho de dia das mães, tá? Eu vou fazer uma propostinha para vocês aí, para a gente elaborar um cartãozinho do dia das mães aí para as mamães, tá bom? Então, obrigada por assistirem. Até o nosso próximo vídeo. Se cuidem. See you. Bye, bye.